Abertura Queridos irmãos e irmãs no Senhor, Bem-vindos a esta Jornada Mundial da Juventude, convocada por nosso Papa Santo Padre, Vento XVI. E que se inicia com esta solene celebração eucarística nesta Praça dos Sibeles. Bem-vindos, senhores cardenales, arcebispos e obispos. Sendo com afeito fraterno em o Senhor. Numerosos sacerdotes nos acompanham também, e muitos jovens, esperança e futuro da nossa Igreja particular, de nossos povos e nações, da Igreja inteira. Permitid-me que me dirija a eles diretamente como pastor da Iglesia Diocesana de Madrid e como presidente da Conferência Episcopal Espanhola e que lhes diga com todo o coração. Queridos jovens do mundo, bem-vindos a Espanha. Muitos de vocês experimentaram os dias previos neste recorrido pelas Diocesis Españolas e a cordial acolhida do amor fraterno de vossos irmãos e dos jovens de Espanha, de suas famílias, das comunidades e dos pastores. que vocês conseguiram experimentar que Espanha, este velho país, que a principal senha de identidade histórica, de sua cultura e modo de ser é a profissão da fé cristiana de suas filhas e filhas na comunidade da Igreja Católica. A personalidade histórica de Espanha se forja com rasgos inconfundíveis em torno a visão cristiana do homem e da vida desde os albores mesmos de sua história, iniciada em grande medida com a primeira andadura da predicação apostólica em suelo espanhol há quase dois mil anos. Um dos mais lúcidos escritores e intérpretes da Espanha contemporânea pudo dizer Espanha se constitui animada por um projeto histórico que é sua identificação com o cristianismo. Espanha se identifica profundamente com o cristianismo. Bem-vindos a Espanha, bem-vindos a Madrid. A Igreja Metropolitana de Madrid, com seus dioses sufragâneas, Alcalá de Henares e Getafe, abrem não só as portas físicas de suas parroquias, de seus colégios, de seus marvão, de seus edifícios e instalções culturais e deportivas, junto com as cedidas muito generosamente por as instituições públicas e privadas para este acontecimento singular, mas também esses âmbitos, os abrem também esses âmbitos mais humanos e cristianamente cálidos, que são suas famílias e suas comunidades. É a dizer, os abrem as portas de seu coração. Todos eles abrem as portas do coração. Sintam-se em casa. Sintam-se em seu próprio lugar. Para todos vocês desde ayer mesmo, nesses sempre difíceis momentos da chegada e do alojamento dos peregrinos, e durante os dias da jornada, que culminam no domingo, lugar propício para viver a amistade e a fraternidade cristiana, e o mar para ver, o humano e divino da Igreja Universal, que escassa a família dos filhos de Deus, e a fé parecidos por toda a fé da Terra. E assim como a Espanha não é inteligível sem a sua milenária tradição católica, Madrid, a residência real e sua capital, desde a segunda metade do século XVI, em plena irrupção da modernidade, a raiz cristiana é muito antiga. A raiz cristiana em Madrid é muito antiga. Esta cidade de Madrid é muito acolhedora, a todos aqueles que nos estão visitando, as jornadas mundiales da juventude, com sua larga trayectoria de mais de um quarto de siglo, são inseparáveis do Beato, em cuja memória celebramos esta tarde a Eucaristia na plaza de la Cibeles madrileña. Esta tarde comemoramos muito cerca, por certo, do lugar em que ele mesmo presidiu três grandes celebrações, nos anos 1982, de 1993 e 2003. Os estou falando do inolvidável, venerado e querido Juan Pablo II. O Papa dos Jóvenes. Con Juan Pablo II se inicia un período histórico novo inédito en la relación de sucesor de Pedro con la juventude. E, consequentemente, ocorre até então a desconocida relación de la Iglesia con seus jovens. Relación directa, inmediata, de coração a coração, impregnada de uma fé em o Senhor, em Jesucristo, entusiasta, esperanzada, alegre e contagiosa. Desde aquela convocatória primeira de la jornada de 1985 em Roma, até esta jornada de Madrid, se está escrevendo uma bella história de fé, esperança e amor em três gerações de jovens católicos e não católicos que han visto como se transformaram a subida em Cristo e como surgiam entre eles inumerables vocaciones para o sacerdocio, a vida consagrada, o matrimônio cristiano e o apostolado. E isto tem gerado muitas vocações na vida consagrada, vida ao sacerdócio. A figura de João Paulo II gera uma atrativa figura, muito singular. O Santo Padre Benedito XVI não ha dudado em ressaltar o amor aos jovens com o Paulo II ressalta sempre esse amor que o Papa João Paulo II tem com os jovens. com essa luminosa personalidade moldeada na perfeição da caridade se desvela facilmente à luz da palavra de Deus que foi proclamada. A clave de explicação de toda a sua vida consagrada ao Senhor, à igreja e ao homem não é outra que o seu encendido amor a Jesus Cristo do que como São Paulo não quis apartar a chave de tudo isto é o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo assim como também o Teve e São Paulo mesmo nas perseguições nas tribulações da ocupação implacável e cruel de sua pátria do despojo inhumano de seus. Sofreu o dolor dos perseguidos por causa de Cristo antes e depois de sua eleição à sede de Pedro literalmente até o martírio. Testigo indomável da verdade e da esperança cristiana viviu a verdade se Deus está com nós quem estará com nós sem medo a nenhuma oposição interna ou externa a nós. Ele foi um valente cristão nada conseguiu apartar do amor de Deus. Que emocionante resulta imaginar-se e revivir os momentos de seu diálogo íntimo com o Senhor quando lhe pergunta se lhe ama mais que estes. Quantas vezes lhe habrá respondido nas mais críticas doloridas e decisivas circunstâncias dos anos de pastor da Iglesia Universal e lhe responde Senhor tu conheces todo tu sabes O Papa sabia muito bem que apacentar as ovelhas significava muitas vezes deixar a vida por esse amor apaixonado e o que fascinava e cautivava aos jovens tudo isso cautivou muitos jovens que de este modo eles eram queridos e amados por o Papa de verdade sem halagos nem disimulos nem interessada engaçosa ou superficialmente senão com toda a autenticidade do que só buscava o seu bem o bem de suas vidas a sua felicidade a sua salvação e o buscava entregando sem reservar nada a própria vida o Papa entregou tudo ao Senhor sem reservar nada para ele não é estranho pois que dizem o Papa aquel mensajero da graça e da paz de Jesus Cristo anunciado por o profeta Isaías quando dizia que hermosos são sobre os montes os pés do mensajero que anuncia a paz que trae a boa nova que pregona a vitória que diz a Sion tu Deus é rei quem quer que tenha vivido as jornadas mundiales de Buenos Aires qualquer um que tenha vivido as jornadas mundiais constataram que a forma de receber o Papa os jovens demonstravan que eles reconheciam como aquele que vem no nome do Senhor como aquele que vem no nome do Senhor a partir da quarta jornada mundial da juventude que foi em Santiago de Compostela como o final gozoso de uma peregrinação se vê se percebe como o final gozoso das peregrinações dos jovens o Papa fala assim para os jovens para se colocar em caminho a Jesus Cristo o amor verdadeiro os jovens que desde o ano 89 eles têm experimentado esse encontro consequências com Cristo e muitos têm experimentado essa mudança de vida a Cristo sem que nenhum poder humano possa impedir o senta para a sua busca mas sobre todo o caminho para a sua encontro ele é quem toma a iniciativa João Paulo II lembrava muito bem assim no ano 89 que a tradição espiritual do cristianismo nasce o desejo de se encontrar com Deus é Deus que nos busca em primeiro lugar Cristo é aquele que nos procura e quem sai ao encontro de vocês deixe-se encontrar por ele e por supuesto também desta que hoje começamos esse será o éxito o Papa Avento participou na jornada de colônia de Sidney em comunhão em continuidade com o Papa João Paulo II na quinta-feira ele chegará a Madrid para presidir a Eucaristia de este atardecer madrileño e caluroso na plaza de la Cibeles na plaza de la Cibeles sois a generação de Benedito XVI vocês pertencem à geração do Papa Bento A globalização as novas tecnologias da comunicação em redes sociais crises econômicas nos condicionam muitas vezes para bem e outras para mal aos jovens de hoje com raízes existenciais debilitadas enfraquezidas encerrados pelo poder dominante como o José Benedito XVI e sem achar sólidos fundamentos para as suas vidas na cultura e na sociedade actual e incluso não rara vez na própria família se ostenta poderosamente até os límites de fazeros perder a orientação no caminho da vida como não vamos imaginar a vez o caminho da vida essa geração precisa muito mais que as gerações anteriores o jovem de hoje precisa ver Jesus Cristo como nos falava nosso Papa Bento ele se encontra no sacramento da eucaristia no sacramento da reconciliação nos irmãos que precisam de ajuda nos irmãos mais próximos o jovem da generação de Benedito XVI essa geração é a geração de Bento precisa entrar em comunhão com ele as palavras do cardeal que o Senhor aplaudidas pelos fiéis cardeal que lembra a presença de Maria como padroeira das vocações ele então ressalta a imagem de Nossa Senhora que está ali sobre o altar uma grande imagem de Nossa Senhora Maria sempre intercedeu por todos os jovens todas as pessoas filhos e as filhas de Madrid que os cuide que os cuide que os cuide como só ele a sabe fazer eu desejo que o cardeal implora a proteção da Nossa Senhora que ela cuida nossas famílias convido a implorar esta oração o Ave Maria esta noite te pido por os jovens venidos a Madrid desde todos os rincones da terra jovens cheios de alegria de sonhos de esperanças sentinelas do manhã vocês são a esperança viva da igreja e do Papa também vocês são testigos de Cristo ressuscitado apóstolos humildes e valentes corajosos do terceiro milênio Santa Maria Virgem Imaculada reza conosco reza por nós amém aplausos aplausos Aplausos